na desgraça, que ela acha que é a vida dela. Esse processo de entender o que existe na nossa vida e as ferramentas que nos foi dado, é semelhante àquela pessoa assim, bom, eu estou com um problema para resolver. Eu vou ver de que ferramentas eu disponho para resolver esse problema. Qual é o problema? Eu quero fazer isso. Eu vou lá, abro a minha garagem, abro a minha ferramentaria, mexo na minha cabeça, faço pesquisas, bom, eu posso resolver isso fazendo isso, 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 isso. E vai lá e faz. Resolvido o problema. Como é que a pessoa sai depois de ter resolvido o problema? Aliviada, vitoriosa, tranquila, eu consegui. E o que que isso dá de mensagem para nós mesmos, para o futuro? Quando pintar outra dificuldade, eu vou lá e resolvo. Nos relacionamentos familiares, ama teu próximo, como a ti mesmo. Mas primeiro, o que que eu tenho que fazer? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro tem que amar quem? Diz, guria. Isso, nós mesmos. Se a pessoa está de mal com a vida, como é que tu vai amar o outro? Não tem como, não tem jeito. Primeiro, eu ajeito a minha parte da vida. Para depois achar que eu vou ajudar o outro. Nós tínhamos um rapaz. Essa história eu já contei aqui, mas eu tenho que contar de novo, porque para mim foi uma história muito importante. Ele entrou na casa espírita, querendo se matar, querendo cometer suicídio, querendo cometer um monte de coisa. Aí, tá, vem participar com a gente aqui do Evangelho, vem estudar o Evangelho. Aí, passou uma semana, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Só que ele falava muito bem, uma pessoa assim, com uma verve fantástica. Aí, o que que aconteceu? Ele viu que a casa tinha muito trabalhador.